Vendo solar e estrelas no mar Vendo solar e estrelas no mar Vendo solar e estrelas no mar Comigo Vendo Solares Estrelas do mar Gostina a sombra Colômbio seu cabelo Se eu não entendo Chorando Na sombra do mar É seu vestido Vou jogar E brilhar no ar Ainda moro Nesta mesma lua Como vai Você Você Vem Você É a liberdade Demais Você É o Nesta mesma lua Nesta mesma lua Nesta mesma lua Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim